Carla Zambelli, convidada, abandona a flor ao vivo, hein? Diz que ela pediu pra mijar e foi embora, hein, chat? Pediu pra mijar e vamos ver se é verdade, vamos ver se é verdade. Então é isso. Ser conservador é ficar quatro anos no poder e a pobreza rolando solta. Não tava rolando solta. Tanto é que a gente teve aumento de 4,6% do PIB ano passado. Ah, mas é claro, minha filha, caiu não sei quantos por cento em 2020. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? A economia é a nossa décima economia do mundo. A gente tá fazendo muita coisa pra melhorar a economia. E a pobreza não está rolando solta. O povo está muito menos pobre. Ah, com certeza. Não tem ninguém passando fome. Não tem ninguém passando fome. Sabe que você tinha que fazer essas coisas aqui? Isso aqui é dever. É dever de todo mundo pegar essas porras aqui e mandar pra um pai desempregado, pra uma mãe desempregada, pra quem deixou de comer carne vermelha, pra quem não tá conseguindo abastecer o carro, pra quem não tá conseguindo ter três refeições por dia. Mandar pra todo mundo que não consegue mais dar um bom leite pro filho, não comprar uma boa carne, que tem que... vai no mercado, tem que... se pede um quilo de carne, vem um quilo e cem, tem que mandar devolver porque não tem grama pra pagar. Não, tira esse cem grama aí. Sabe? Todo mundo que tá passando uma dificuldade em qualquer nível. Em qualquer nível. Desde o senhor que teve que trocar tua cervejinha, que o senhor gosta, por uma mais barata, até a mãe que não consegue comprar um doce pro filho. Tá? Só que a gente tá vivendo momentos... Não. Cadê o dado aqui, ó? Subiu 4%, mas no ano anterior tinha caído 5%, um aumento de 0,8%. Pois é, pô. É, excepcional. Sei lá se a conta tá certa, mas é isso, né? Despencou igual um... em 2020, pô. Qualquer... Em que as pessoas precisam ser auxiliadas. E aí, há três meses da eleição, surge uma ideia mágica, né? de ajudar o mais pobre, jogando, dando uma barrigada no teto de gaço, sonhando com esses, não sei quantos bilhões, que ela disse que tá previsto de superávit. 49 bilhões que tá previsto de superávit, que não sei de onde vai sair esse troço, mas, enfim, a promessa sempre existe, né? De que o dinheiro vai vir. Você é super subjetivo, não sei de onde vai sair, não sei quantos bilhões são, mas eu acho isso. Então, assim, aí o conservador bolsonarista ele conta com o ovo que a galinha vai botar. Então, olha, tem uma previsão de 49 bi, então vamos pegar e vamos fazer o seguinte, dá uma bica no teto de gaço, inventa um estado de emergência, e aí joga esse argumento de que, ah, é a população e tal, e aí depois vê o que vai acontecer. Esse é o conservador do Bolsonaro. O negócio é o seguinte, só agora o bolsonarismo, o Bolsonaro percebeu que o Brasil tá passando por um estado de emergência, cara, sabe por quê? Vou contar uma história pra vocês. O Ciro Nogueira, que é o cara que manda no Bolsonaro, o PP, ele deu uma entrevista no começo do ano que a campanha tava prevendo que o Bolsonaro até junho, até junho e tal, até o final de junho, no máximo, ele ia encostar no Lula. ele ia encostar no Lula. Chegou julho, o que o Datafolha tá mostrando? Que o Lula leva no primeiro turno. Então assim, bateu o desespero. Então agora eles tiraram esse estado de emergência do chapéu, cara, o Brasil tá em estado de emergência há algum tempo, a gasolina tá alta há algum tempo, a inflação tá altíssima há algum tempo, tá? Então assim, não tem política pública, não tem política social, o que tem é remendo. O que tem é remendo. É óbvio que você pegar e dar esse dinheiro, eu não consigo ser contra, porque pra mim é papel do Estado zelar. Eu não consigo ser contra, gente. Desculpa. Falar assim, não, vamos aumentar o Auxílio Brasil, vamos aumentar, vamos dar um subsídio. Eu não consigo ser contra. O problema é, isso daí é um remendo que vai implodir a partir de janeiro. vai implodir. Por quê? Porque é um remendo. Não é, não fez, ele não fez isso aí pra de fato beneficiar o povo pobre, pra beneficiar o taxista, pra beneficiar o caminhoneiro. É um remendo pra ele tentar forçar uma popularidade, só que esse remendo, aí se ele ganhar a eleição, se o Lula ganhar a eleição, se o Ciro ganhar a eleição, tanto faz, a partir de janeiro, vocês vão ver o que vai acontecer. Esse país vai explodir, cara. Sabe? Então assim, eu não consigo ser contra você aumentar o dinheiro, o Auxílio pro nosso povo. Não sou. Tanto que a própria bancada do PT mesmo, toda votou a favor, porque não tem como você ser contra isso. O povo tá passando fome, sabe? Só que assim, é uma bomba. É uma bomba e todo mundo tá ciente disso. e quem ganhar a eleição vai ter que lidar com essa bomba. Tá? Vai ter que lidar com essa bomba. Esse negócio de tentar baixar o preço da gasolina de forma artificial, de aumentar o... coisa de forma artificial, tudo isso vai implodir. Inflação vai explodir. O dólar... Vocês viram contar o dólar? Quanto que tá a nossa taxa de juros? Porque tem aquela conversinha afiada, né? Não, vamos subir a taxa de juros, vem mais dólar pro Brasil, porque os caras ficam aqui na mamata, né? Dá uma estabilidade política, o dólar dá uma baixada. Cara, o dólar tá 5,40 de novo. Taxa de juros tá nas alturas. 11%. Sabe? Tudo nesse governo, tudo, absolutamente todas as decisões econômicas são remendos. Nada que esse governo faz é de fato pensando na população que precisa ser assistida. O Auxílio Brasil, ele é um atentado contra as políticas sociais, porque o Bolsa Família ele era desenhado, ele era muito bem planejado, e mesmo assim ainda é, não conseguia cobrir todas as famílias que precisavam. O Auxílio Brasil é um negócio assim, é só vamos aumentar e que se lasque. Né? Que se lasque. O juros tá 13,5, desculpa, 13,5. 13,5%. Então é isso, chat. Então é isso, assim, é um remendo. Por mais que a gente de esquerda, eu não consigo ser contra, não sou contra, tem que aumentar, mas isso era pra ter sido feito há mais tempo. Agora, não adianta nada, não adianta nada, você dar esse auxílio pros caminhoneiros, pro taxista, tanto que o taxista foi um remendo assim, né? Pro caminhoneiro, pro taxista, pá, 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 pá. Se isso é artificial, isso vai implodir, e vai mesmo. E vai, eles sabem disso, todo mundo sabe disso, cara, todo mundo sabe disso. Bolsonaro, né? Mas isso não é um conservador de verdade. De verdade. O que que é ser conservador? Fala, Balaná. Claro, é você, na tormenta, atravessar a tormenta, dando a mão a quem mais precisa. Ah, claro, e vocês sabem fazer que é uma, né? Ô, Carlos Zambelli, você lembra quando tava morrendo 3 mil pessoas por dia no Brasil? O que que você estava fazendo? Agora, tentar fazer com que esse estado de tormenta não seja perpetuado, não seja infinito, não sendo infinito. Boa, Paulo, lembrou disso. Sim, sair em manifestação. Enquanto isso, na mente de Igor 3K, chama o míster, ai, míster, volta pra cá, para que a economia voltasse. Para não acontecer esse fica em casa a economia, a gente vê depois. É, entendi. Para depois não dizer que a economia tá com problema porque todo mundo ficou em casa. Não, a economia tá com problema porque a economia ficou com problema no mundo inteiro, entendeu? Então vamos deixar todo mundo morrer, né? Não, não é. Quem falou isso foi o Bolsonaro, não eu. Não, não, ele não falou isso. O que eu digo é o seguinte, ele falou que todo mundo tinha que ser ajudado. Os países que... Ah, ele falou, não falou isso, ele falou que não era coveiro, falou que era uma gripezinha, falou que o problema do coronaví, o coronavírus, a questão do coronavírus tava sendo super dimensionada, quem mais que ele falou? Falou que tinha que enfrentar como homem, não como marica, ele imitou uma pessoa morrendo por falta de ar, né? Imagina. Carlinha, deixa eu falar uma coisa, além da base que vota, por que o Bolsonaro não aumenta a base? O povo sabe que viveu, o povo sabe que passou. Conta da pandemia mais rápido, saíram da crise mais rápido, como aqui, ficou todo mundo que... Ah, toma cloroquina, vamos, sai manifestação, vai cinco e não sei o que, aí o conservadorismo não serve. Agora... Desde 2020, o presidente tá fazendo vários projetos pra ajudar as pessoas mais pobres, tá dizendo que é eleitoreiro. Ninguém acredita nisso, cara, ninguém, zero, 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 zero. É claro que é eleitoreiro. Ninguém tem dúvida, nem as pessoas que apoiam o presidente tem dúvida que essa porcaria é eleitoreira, todo mundo sabe. Então vamos deixar todo mundo passar fome até lá, né? Ah, bom, foi isso que eles fizeram, né? Fizeram isso até agora. Só porque a gente tá andando de eleição... Eu não tô falando isso, quem tá dizendo isso é você. É você que tá falando. Sob a alegação... Sob a alegação... Pra não fazer nada no momento crítico. Não, o momento crítico de guerra que tá acontecendo no mundo. O momento crítico faz tempo. O momento crítico faz tempo e no momento mais crítico o Bolsonaro deu o maior programa de transferência de renda do mundo. Quando o governo não quis fazer uma reserva pra tratar melhor essa questão do petróleo. Não quis fazer reserva? Uma reserva estratégica para cuidar melhor dessa questão do petróleo sem tentar controlar preços. Reserva em época de pandemia. Iam fazer reserva como? Se todo o dinheiro foi gasto pra poder mandar recursos pros estados e municípios? Tô falando de 2 trilhões de reais que foi gasto na pandemia. E esses 5 bilhões aí saiu da onde? Não falei isso? Olha o tanto que você... Do fundão. Olha o tanto que você tá distorcendo. Não, se o dinheiro foi todo gasto... Não, tô falando agora. Teve um fundão aprovado agora de 5 bi. Aí você fala com quem votou a favor do fundão. Eu sou contra o momento do fundão. Você votou a favor do fundão, é. Oi? Você votou a favor do fundão dizendo que ia fazer o destaque e tal, mas votou a favor. Você acha que ter votado no orçamento é ter votado a favor do fundão? Exatamente. Então você acha que eu tinha que ter votado contra o orçamento? Exatamente. O governo tinha que dar calote em todo mundo. Não, o governo... O Bolsonaro não vetou? Vetou o aumento do fundão, não vetou o orçamento. Por exemplo, votasse contra o aumento do orçamento se não tirasse esse aumento do fundão. caralho, velho. Não é do burro. Mas num debate... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, Alicinha do céu? Chamou o moço ali. Brigou ali, Alicinha. O que é isso? Deus me assustou. Você se assustou? Também. O que é isso? Deixa eu ver de novo. Não, você não pode escutar isso aqui. É muito feio. É, mas o que aconteceu? A moça brigou com o moço. Por quê? Porque ela gosta muito de um outro moço. E ela tá defendendo esse outro moço. Ah, ele adora esse e agora ele confundiu? É, exatamente. Esse é o aumento do fundão. Caralho, velho. O que é muito burro? Que isso? A cara do Igor tem isso. Que isso, mano? Chamou de burro o cara, velho. Que absurdo. Cuidado, vai quebrar minha mesa, ô, Alicinha do Bolsonaro. Ih, que tá bravo? Virou alburguete também? Pronto, agora virou... Eu também tô bravo. Você virou alburguetinha? É, chegou batendo na minha mesa. Eu, hein? Eu também tô bravo. Que isso, alburguete? Que isso? Chamou o cara de burro, chat. Olha a cara do Igor 3K. Olha a cara do Igor 3K. Mas num debate isso aí? Ele tá rindo, filho da... Bom hoje, né? O Igor 3K rindo. Não é debatido no congresso? Meu Deus. A cara do Igor. Deixa eu ver a cara dele. Ele tá rindo, olha lá, Alicinha. Ah, ele tá rindo. A convidada... Deixa eu ver a cara dele. A convidada chama o Corrojo. Deixa eu ver, não tô conseguindo ver. Ali, ó. Esse rapaz de branco aqui, ó. Esse rapaz de branco? É. Cuidado que você vai cair daí, filho. Vai lá, brinca. Os velhos, você não entendeu nada que... Ele tá rindo. Não, Carla Zambelli, peraí. Eu não vou te explicar de novo, porque tu é muito burro, velho. O aumento do... O aumento do... Puta que pariu. Pegou ar. Que isso, cara. Eu não acredito nisso. Eu expliquei todos os detalhes. Como é que tá... Não, mas... Puta, não, eu vou me... O que... Já fica você falando sozinho. Que isso? Ué, ela é uma deputada... Não, é uma deputada federal que ela aprova um orçamento... Meu Deus, que baixaria. Que baixaria. Com um aumento de fundão, dizendo que ia destacar depois. Ou seja... O Igor 3K cascando. O Igor 3K cascando o bico, mano. O Igor 3K cascando o bico, mano. Um congresso que não tem discussão. Que os caras não discutem o orçamento. Que os caras não brigam pra baixar aquele fundão que ia aumentar. Não. Vai todo mundo votando. E depois ela fala, eu não sabia e tal. Que ia acontecer isso. Rapaz. E ainda fala que eu sou burro. Ganha 30 pau por mês pra votar um bagulho que vai ferrar a vida do brasileiro. E fala pra mim que eu sou burro. Cara, acho que a melhor coisa que a gente faz é o seguinte. Irmão. Aí, ó. São 1h15 da manhã. Nossa, já? Vocês vão acabar saindo na porrada. Então, vamos esperar ela voltar aqui e a gente dar um tchau. Que é melhor. Porque assim, a verdade... Sabe qual que é a verdade? Populismo do mais fuleiro. A verdade é que nenhum dos dois jamais vai concordar em porra nenhuma. Mas não é pra concordar. Tá errado isso aí. E ela acha que tá errado. Mas ela acha que eu tô errado porque ela é bolsonarista, governista. E tá lá ganhando dinheiro pra caramba. É por isso que ela acha que eu tô errado. É lógico. É lógico. É lógico que eu tô errado. Ficou nervoso. Ah, que baixaria. Tô errado pra uma pessoa que tá sentada em cima do dinheiro. Que não sou eu. É simples. Calma, calma. Vai detonar o país. Calma, calma. Com o populismo de quinta categoria. Com esse discursinho de que o pobre tá precisando de ajuda. Ficou três anos em... Calma, ele tá no puto pra cara. Bateu essa... Aquela javela chamou ele de burro. Pegou ele de surpresa. Aí você fica assim. Ué, o que tá acontecendo? Daqui a pouco bate o nervosismo. E o Igor tá cascando o bico. E nem motô... Tava fazendo motocicleta. Calma. Calma. A água na mão dele tá assim, ó. Ele tá assim com a aguinha. Ele tá assim, ó. Ele tá assim, ó. Ele tá nervoso pra caramba, mano. Ele tá assim, ó. É, tá assim. Ele tá assim, ó. Mostra aqui. Aqui, ó. Como é que ele tá, Lice? Cadê? Cadê? Não tô vendo? Ai, eu não conhecia o motocicleta. Com inveja do motocicleta do presidente. Tô bem. O Igor não para de dar risada. O cara vai tiltar, mano. Vai tiltar. Não se anda na mesa e não cai. O cara vai tiltar. Defeito. Velho, eu não sabia que ia ter horror. 1h15 da manhã. Vamos pra casa dormir. Vamos. Vamos. Eu tô sem sono. Eu tô sem sono e tô animado. Então, Carla, quais são as tuas redes sociais? Fala aí. Eu fico aqui até a hora que você quiser. Meu Deus, cara. Que horror. Cada rede social tem um nome diferente, porque... Pô, você acredita que no Twitter teve gente que quando... Você é um astronauta? Saiu que o Bolsonaro ia ser 22 e tal, né? Foram lá e colocaram Carla Zambelli 22, pra eu não pegar o Carla Zambelli 22. Roubaram isso daí. Aí, não, não, eles fazem reserva de perfil. Aí, você vai lá no Carla Zambelli ou Zambelli 22 e tal, você descobre que todas as possibilidades de Carla Zambelli, porque o meu Carla Zambelli é 38, por causa do Aliança, eu achei que fosse ser 38. Aí, todas as possibilidades de Carla Zambelli, eles roubaram. Então, assim, aí eles colocam lá. Roubei. Zambelli, vai procurar outros. Tem uns que você chega lá e fala, Zambelli vai procurar outro. Aqui já foi. O Paulo tá olhando pro nada. O Paulo Cruz, esquecido no churrasco. Caralho, Igor. Quem é o nome que você falou? Ali, ó. Paulo Cruz, ó. Esse moço. Quem é o Paulo Cruz? É o moço ali, sentado, brabo, emburrado. Tá emburrado. Cadê? Ele tá emburrado lá no fundo. Enquanto, mas, qualquer rede, se você colocar Carla Zambelli... Cuidado, Alice. Calma, calma, calma. Você vai acabar me encontrando porque as minhas... O Paulo tá emburradaço, cara. Tá. E aí, lembrando que o Zambelli tem dois L's. Dois L's e I no final. Ah, esse... E o Paulo? Paulo Cruz, PHI, nas redes. E... Perde quinta no Noir Podcast. É só chegar no ar e se inscrever. Eu não acredito que a Carla Zambelli fez esse barraco todo, cara. E o Igor 3K, em vez de defender o Paulo, ficou rindo, cara. Ô, Igor! Pelo amor de Deus, defende o cara aí, pô. Noir, certo? Noir, mas se fala Noir. É isso. Porque é negro em francês e dá ainda aquele som de Noir, certo? Que baixaria. De palavras. Ficou bom. Eu tô do lado do Paulo, cara. Eu tô do lado do Paulo. Eu tô do lado do Paulo. O único certo nessa história é o Paulo. De quinta, tamo lá. Eu fui um gênico que pensou nisso. Eu ri, mas, pô, agora tá batendo a depressão, cara. Que merda, cara. Pô, ela é deputada. Ela não pode tratar os casinos, não, porra! Eu, né? Claro. O burro aqui. O burrão. Então, valeu, gente. O burrão aqui. Bom dia pra todo mundo. E a gente se vê já, já. Porque tem fãs de pós-clube daqui a pouco. Dá um beijo pra vocês. Meu Deus. Meu Deus, gente. Meu Deus, cara. Meu Deus. Que aí? Ô, Igor Três Casas. Tinha que ter defendido. Ah, não. Fiquei triste. Fiquei triste. Pô. Pô. Tô errado, chat? Tô errado? Pô. Convidado a chamar o Rojiburro, mano? Pô, ela é deputada. O cara é contribuinte, pô. O cara é civil. Não, tudo errado essa história. Passou a graça, agora tô puto. Ah.